Bom, então me pergunto como é a comida, o clima e os costumes, tem alguma coisa muito diferente? Comida, assim, em geral é bem parecida com a aqui, assim, claro, tem os pratos específicos de lá, né, uma paella, gente, experimente. E as coisas são apimentadas? Tem um tempero, assim, bem específico, sabe? Tipo, tem tempero forte, não é uma comidinha light, assim, não, não é apimentado, mas é um tempero forte, lá tudo eles são fortes, assim, comida, jeito de ser, então, mas é gostoso, a comida espanhola eu gosto, pelo menos. E o clima de lá? Tem muitos frutos do mar, essas coisas. Eu não gosto. Eu gosto, gente. E olha que eu sou vegetariana, então eu podia sofrer um pouquinho mais, mas comi super de boa, assim. E o clima lá? Calor, frio? O clima lá é, assim, no inverno é bem inverno, é frio, esse ano a gente pegou um inverno muito frio, nem costuma nevar em Barcelona e nevou, fez muito frio, assim, muito frio. E primavera é bem primavera, tudo florido, outono é bem florinhas caindo e verão é insuportável, tava fazendo 38 graus à noite, assim, era muito calor, muito. Uma coisa que eu acho legal da Europa é porque aqui no Brasil, inverno e calor, primavera é praticamente a mesma coisa. Claro, tem uns dias mais frios no inverno, mas até aí tá no verão, às vezes tá um dia insuportável, como tá inverno, às vezes tá calor. Você não sabe muito qual situação você tá. É uma bagunça, né? E na Europa é tudo muito definidinho. Muito certinho, juro. Quando virou, assim, a semana de primavera pra verão, foi impressionante o calor que começou a fazer, assim. A gente, nossa, parece que tem um reloginho que fala, vamos virar pro verão agora, sabe? E primavera florida, essas coisas também. Primavera florida, tudo mesmo. Tanto que eles fazem, ah, uma coisa típica de lá, festivais pra primavera, de... Em Barcelona mesmo tem o festival de San Jordi, que eles comemoram, que é pra o São Jorge, que a gente chama daqui, que é o padroeiro da cidade de lá, que é lindo, é um festival que os homens dão flores pras mulheres e as mulheres dão livro pros homens, é bem bonito, é muito fofo. Ai, que romântico. É muito fofo. Então, o clima você sofreu bastante no inverno. É. Ou no verão também. O inverno, porque bem no inverno eu fui inventar de viajar pra Alemanha. E assim, gente, foi muito frio. Eu peguei, sei lá quantos, menos graus, graus negativos, tipo, que você põe o rosto pra fora de casa e congelou. Congelou. Tipo, você não conseguia fazer nada. Nada, era muito frio. Eu odeio frio, eu acho que eu não conheceria esses locais no inverno. É. É melhor ir no verão, gente. E o verão é muito inesportável, é um verão do rio, assim. Não. Assim, na Espanha é muito quente. A gente foi pra uma cidade que chama Sevilha. Gente, fez muito calor. Eu não conseguia andar na rua. Assim, a gente andava 10 metros e falava, nossa, vamos dar uma paradinha ali na sombra. Porque era muito calor. E é um calor abafado, sabe? Você faz, ah, não conseguiu respirar. Era calor. Então, tem muitos extremos lá, assim. E tinha algum costume muito diferente, que nem o meu lá. Tinha aquela coisa de tomar banho de 4 minutos. Ah. Porque era falta de água. Então, era um costume, já, de qualquer lugar da Austrália, de tomar banho de 4 minutos. Sim. Eu acho. Europeu, em geral, assim, toma banho muito limitado. Tudo tem que ser rápido. E, assim, eles não tomam muito banho não, viu, gente? Era, assim, você ia pra aula, às vezes, você sentava do lado e falava, nossa, né? Tem um cheiro meio esquisito. Eu nunca fui pra Espanha, mas quando eu fui pra Paris, gente, o metrô de Paris é fedido. As pessoas são fedidas. Parisiense. E russo. Isso porque os melhores perfumes são de Paris, mas as pessoas são fedidas. Não, eles são fedidos. E aí, eles passam aqueles perfumes, tipo, vai melhorar? Não. Piora. Você fica aquela... Você fica pensando, será que eles tomaram banho mesmo? Não, é. Não tomaram, porque é fedido. Não. Então, Espanha também. Também, gente. Acho que desde as navegações que eles pararam de tomar banho. Quando você fala que você toma banho, sei lá, duas vezes por dia, porque no calor, gente, se você toma um banho de manhã, você já tá suado à noite. Não dá, você tem que tomar outro. Eles acham um absurdo. Mas pra que dois banhos? Tá, você não vai fazer isso, sei lá, todo dia, mas, gente, tem que tomar banho. É, só de sábado. Ai, que nojo. Lavar cabelo. Elas não lavavam cabelo. Era nojento a semana inteira, só com shampoo a seco, assim. Tipo, tudo bem usar um shampoo a seco um dia pra dar o lá, né? É. Mas, todo dia, é muito nojento. Não dá, não dá. E elas usavam, porque na Austrália eu acabei nem comentando isso. Não sei se lá era assim. Na Austrália, não era que nem Nova York, nem Londres, que é aquela coisa da galera andar toda louca na rua e ninguém perceber. Porque em Londres e Nova York é meio assim. Muito. Mas lá, não. Na Austrália, não. Só que as meninas tinham o costume, então já não era uma coisa absurda, de usar o cabelo assim, ó. Não era uma coisa absurda, amor. Tipo, fazer um coque, tipo, aqui na cabeça, aqui em cima. Só que não era um coque pequenininho, era um coque, tipo, aqueles coques enormes, ficavam com o cabelo todo assim e o cabelo sujo. Ai, que grande! E ainda colocavam os laços, sabe? E usavam o cabelo assim. Era cabelo de australiano. Tá linda, né, gente? Ó, da australiana. Quem já foi pra Austrália sabe exatamente do que eu tô falando, tenho certeza. Nossa! Porque você via muito isso por lá, muito. E eu não conseguia usar o cabelo assim, eu usava o coque normal, eu não conseguia colocar o coque aqui em cima. Pra quê? Também ficava um buricórnio. Eu acho que era o cabelo e fazia isso. Não. Não? Não, mas espanhola, elas são... Elas usam uns cabelos, tipo, muito cheios, sabe? Elas acham bonito o cabelo bem armado, assim. Juro. E elas são muito... Falam que brasileira, que é piriguete, que tem uma fama lá fora, mas espanhola, gente, é muito piriguete. Essa é a palavra. A gente ensinava lá, falava que elas eram piriguetes a elas. Ah, gente, é piriguete! E nem sabia o que tava falando. Você fez facul, curso e escola. Já falou o nome da faculdade, né? É, a Universidade Autônoma de Barcelona. UAB. Qual a vantagem de fazer intercâmbio como o seu, tipo, na faculdade? Ah, eu acho legal porque você vai tá fazendo o seu curso numa faculdade totalmente diferente da sua, no exterior. Então, você vai tá aprendendo outra língua, o seu curso, mas em outra língua, então você vê uma visão diferente da brasileira. Isso é muito legal, assim. Eu tive matérias, algumas matérias parecidas com as do Brasil, mas com exemplos de lá. Então, foi bem legal. E técnicas diferentes também, né? Técnicas diferentes. Porque, isso também em outros cursos, mas, por exemplo, publicidade, é sempre muito focada no seu país, no seu povo, no seu jeito de falar. E você vai pra outro lugar e é focado no jeito dele. Então, é bem diferente. Foi bem diferente isso, assim. Aprendi técnicas diferentes daqui, das usadas no Brasil. Então, eu acho legal você voltar e trazer essas técnicas pra cá, assim. E também trabalhar, por exemplo, o meu grupo tinha meninas italianas, dos Estados Unidos. Então, trabalhar com gente de outro país, assim, é muito legal isso. É diferente. Bom, você moraria lá ou voltaria só pra passear? Olha, morar, morar pra falar, nossa, vou pra lá e não sei quando volto. Não. Não, porque eu amo o Brasil. Eu não conseguiria morar longe, assim, por muito tempo da minha família, das pessoas que eu amo aqui, dos meus amigos. Eu acho que não. Mas, voltar, pra passar mais um tempo, assim, passear também, muitas vezes, aí eu voltaria. Pra passar mais um tempo, assim, eu voltaria. Mais seis meses. Isso, mais seis meses. Até um ano, assim, sei lá, pra fazer uma pós depois, alguma coisa do tipo, eu moraria. Mas não pra sempre, assim, sempre. Não tem hora pra voltar. Você, além de espanhol, fala outras línguas? É, eu falo o inglês também, né? Eu já fiz um outro intercâmbio também pro inglês. E o inglês já é fluente. É, o inglês já é fluente. Até agora, também, sempre que você viajar pra fora, você vai usar o inglês. Então, o inglês é sempre bom, assim. E como seus pais reagiram com a sua decisão de fazer esse intercâmbio de seis meses? Sim, no começo eles ficaram, nossa, mas seis meses? Pra quê, filha? Calma, né? Você tá fazendo faculdade aqui, o que você quer ir fazer lá longe, na Espanha? Aí eu, não, gente. É um... São seis meses fora, na Espanha. Eu vou por uma parceria da minha faculdade com a faculdade de lá. Assim, se eu conseguir, eu conseguir pelas minhas notas e tal. Então, já tá tudo pago, sabe? Eu vou, tipo, ganhar esse intercâmbio. Eu acho que não tem porquê não ir. Eu quero muito fazer essa experiência. Então, me deixem ir, por favor. Foi tipo assim. E aí, depois eles aceitaram o... Aí, depois eles toparam e a gente se falava sempre por Skype, assim, tipo, sofrendo um pouquinho, mas dá pra fazer, assim. E nem sei se a pergunta tá aqui, mas eu quero perguntar como você fez pela faculdade quando você voltou. Você perdeu o semestre ou você perdeu só algumas matérias? Ou não? Você conseguiu o semestre inteiro? Então, foi assim. Apesar de eu ter ido pela minha faculdade, um convênio com a faculdade, tipo, tudo acertado pela faculdade, eu não tive equivalência. Eu atrasei seis meses da minha graduação. Mas, sei lá, eu acho que é um atraso que vale muito a pena, sabe? Se você puder, faz. Porque o que são seis meses, sabe? Passa muito rápido e vale muito. Os ganhos que você tem depois de um intercâmbio são gigantescos, assim. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu tô perguntando porque eu tenho uma menina que eu faço ano Mackenzie e ela fez intercâmbio. Do nada, surge uma menina nova na minha sala. E eu, tipo, ah, você mudou da noite pra amanhã? Ela, não. É que eu fiz um intercâmbio de um ano pra Califórnia, pela faculdade, fazendo a faculdade. E eu perdi algumas matérias, porque eu não tive certas matérias lá. Então, eu tô fazendo matéria do quarto, do quinto semestre. E meu curso, que é o sexto. Então, tipo, ela continuou o curso dela, mas algumas matérias ela teve que fazer e reajustar, assim. Mas ela não perdeu tudo. Tipo, ela teve que só fazer algumas. Entendi. É, lá na SPM não teve equivalência mesmo. É porque eu acho que é muito diferente, né? Porque, é, então, a grade horária europeia é muito diferente. O curso deles tem uma duração totalmente diferente da brasileira. Então, não tinha como ter equivalência, assim. Porque a quantidade de horário, assim, que eu tive lá não equivalia com as daqui. Então, eu já fui sabendo que eu não ia ter equivalência. Você namora? Namoro. Eu namoro há quatro anos e há uns meses. E como que o namorado reagiu a esse seu intercâmbio? Reagiu bem, porque ele também fez. E quando eu tava lá, ele também tava fazendo intercâmbio. Então, foi bom, porque deu pra gente se ver bastante. E os dois viram como uma oportunidade de crescimento pros dois. Então, eu acho que não tem porque um impedir o outro, sabe? O sonho do outro. Ele já tava lá fazia seis meses, né? É, ele fez seis meses em Madrid e depois ele foi fazer mais seis meses na Alemanha. Então, aí... E como tá lá e perto, a Europa é fácil de se encontrar. Por mais que você fale, nossa, ela tava na Espanha, o outro na Alemanha. Não dá pra se ver. Mas dá, gente. É muito fácil e dava pra se encontrar. Dá, dava se encontrar em Paris, dava pra se encontrar em Veneza. Dá pra se encontrar. Dos caras mais românticos do mundo. Ah, gente, isso foi muito bom. Deu pra curtir bastante. Quem já foi pra Paris deve saber aquela história do cadeadinho, né? Foi. E eles colocaram. Na ponte de las artes. Foi muito fofo, gente. Então, dá pra se encontrar nos caras mais chatos. Foi gostoso. Bom, já tinha... Você já tinha feito algo parecido? Já, né? Já. O intercâmbio. Então, eu vou falar um pouquinho. Ela já tinha feito intercâmbio pra Inglaterra. Pra Inglaterra. Eu fui pra uma cidadezinha perto de Londres, que chama Kent. Pra ficar em uma... Aí era uma escola. Eu fiquei morando na escola mesmo, sabe? Aquelas escolas que parecem um palácio, essas coisas. Eu fui pra fazer esse tipo de escola. E você ficou um mês só, né? Das férias. Aí foi curso de um mês mesmo. Rapidinho. E só inglês? Só inglês. Aí eu fui pra aprender inglês, né? Então... Você tava com quantos anos? Eu tava com 15. 15 anos. Foi com 15? Não. Foi. Não, 16. Foi do segundo pro terceiro. 16, então. 16 anos. É. Então ela estava com 16 anos? É, eu tinha 16. Tinha 16. Porque foi em janeiro. Tá. Então ela estava com 16 anos. E ela fez, então, um mês também. Já tinha feito essa experiência antes. Mas eu não vou falar sobre isso. Se vocês quiserem muito que a gente fale sobre esse assunto, vocês pensam. É, aí eu falo pra vocês. Mas vamos voltar pra Espanha, que é o foco da conversa. Você poderia, além de estudar por lá, você podia trabalhar, ter algum emprego? Então, não pode, porque assim, quando você vai tirar o visto, eles falam, você quer um visto de estudante ou de trabalho? E aí o meu visto era de estudante, porque eu tinha uma carta de aceitação da universidade. Eu não tinha nada comprovando que eu ia trabalhar. E aí, lá, ainda mais porque eles estão em crise e tudo isso, eles não estão dando muito esse visto de trabalho. Então eu não tinha nada pra comprovar que eu ia trabalhar lá. E se eu chegasse lá e começasse a trabalhar, eu ia estar trabalhando ilegal. Então, não pode. Né, porque tem alguns lugares que você até consegue ir com o visto de estudante, mas te permite trabalhar, tipo, em McDonald's e coisas assim. E tem lugares que não. É, lá não. É ilegal mesmo. Certo. Você sentiu muitas saudades e o que você fazia pra matar a saudade? Senti muita saudade, gente. Muita saudade de família, dos amigos, assim. Tinha vezes que eu falava, ai, eu só quero minha casinha, sabe? Ai, eu sempre usava Skype, Whatsapp, e a gente sempre se falava. Skype e a gente se falava. A gente se falava, a gente estava muito saudade. Mas, é, essas coisas, assim, ajudou bastante. Skype é o que tem pra matar a saudade. É isso. A conexão, às vezes, era horrível. Tchau. 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 Tchau.